Olá! O Paulo Cabral deixou nos comentários deste vídeo a seguinte pergunta. Como posso saber quando usar pouco arco, meio arco ou arco inteiro? Geralmente, quando começamos a estudar violino, o professor marca a metade do arco. E às vezes marca um quarto e assim por diante. E quando estamos estudando as músicas, ele diz assim, olha, usa só metade do arco, usa um quarto do arco e passamos a tocar as músicas condicionados a usar este tamanho do arco. O que eu quero dizer para vocês é que essa marca e essa condição é didática para que possamos aprender a dimensionar o arco. Mas na hora de tocar uma música, nós é que marcamos o tamanho de arco que vamos utilizar para aquela determinada música. Por exemplo, se vamos tocar notas rápidas, o mais lógico é que usemos pouco arco e notas longas muito arco. Vamos ver um exemplo? Mas antes de irmos para o exemplo, quero pedir para vocês para curtir o nosso canal, para que você possa receber as novidades técnicas que vão fazer diferença na hora de você tocar violino. Mas clique no sino para que você possa receber essas notificações semanais. Vamos ao exemplo? Observe que quando tocamos essa escala em semicolcheias, utilizando muito arco, a execução fica prejudicada. Agora, executando a mesma escala com golpes curtos, a execução fica bem mais equilibrada. Vamos agora executar este pequeno trecho da pastorale de Domenico Zipoli. Observou que para tocarmos esse trecho musical, utilizamos o arco todo? Isto porque as notas estão ligadas e o estilo musical exige isso. O tamanho do arco depende do ritmo das notas e do estilo musical executado. Com o tempo e com a sua experiência, você vai saber identificar isso e vai construir as suas próprias arcadas. É isso aí! Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Um grande abraço e até a próxima semana! Um grande abraço e até a próxima semana!